Começando agora pra você o seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um boletim de notícias na programação da Terezópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. A nova sede do escritório local da Ematera agora está localizada no segundo piso do Centro Administrativo Municipal Manuel Machado de Freitas, na Várzea. O espaço será inaugurado na próxima terça-feira, às 5 da tarde. Há vários anos, a Ematera funciona no Parque Municipal de Exposições em Albuquerque com seus serviços administrativos. A localização dificulta o acesso dos agricultores, principalmente os do segundo distrito, que são obrigados a pegar mais de uma condução para ir ao órgão. A morte de dois homens em São Paulo, em julho, em decorrência da doença conhecida como a doença do pomo, chamou a atenção de autoridades no Rio, onde é comum as pessoas dividirem espaços públicos, como praças com as aves. Segundo o infectologista, a doença é causada por uma inflamação pulmonar devido à inalação de poeira contaminada com um fungo presente nas fezes de pomos. Ela pode provocar meningite e pneumonia, com alto grau de letalidade. Segundo dados da Fiocruz, as mortes no Brasil atingem um patamar de 45% a 65% nos casos de meningite. Um dia após a justiça arquivar a denúncia de estupro contra Neymar, o jogador usou as redes sociais para desabafar sobre a acusação movida pela modelo Nájula Trindade. No post, o atacante do Paris Saint-Germain se diz aliviado. A primeira manifestação de Neymar sobre o caso se deu em um vídeo polêmico publicado na internet, no qual o Camisa 10 revelava trechos da conversa com Nájula e expunha imagens íntimas trocadas por meio de um aplicativo. Essa foi mais uma edição do seu Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias pra você. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual.